Magazine HD by Top FM É por aqui que todas as semanas te vamos levar numa viagem pelas estreias mais esperadas, as histórias mais entusiasmantes e os filmes que tens mesmo que ver. Magazine HD Das terras do tio Sam chega esta semana aos cinemas a única elite de super-heróis capaz de rivalizar com o nosso todo-poderoso Capitão Falcão, o primeiro herói português, que o resto já se encontra em exibição nas salas de cinema nacionais. Capitão Falcão Nos cinemas a 23 de abril. Quem é que chega então esta semana das terras do tio Sam? São os Vingadores, numa segunda aventura com o subtítulo A Era de Ultron. Depois dos acontecimentos que praticamente destruíram Nova York no primeiro filme, o super-grupo de heróis da Marvel volta a reunir-se para salvar o planeta da destruição do vilão Ultron. Aqui com a voz de James Spader. No strings on me. Nos Vingadores A Era de Ultron reencontramos os nossos conhecidos Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Incrível Hulk, entre outros, e ficamos a conhecer os heróis Visão, Feiticeira Escarlate e Mercúrio. A crítica internacional não poupa louvores a mais um garantido sucesso da Marvel, colocando em destaque o tom mais sombrio desta nova aventura, que apesar das novas adições ao elenco, é capaz de gerir muito bem os tempos de antena de cada um dos super-heróis, sem perder o seu ritmo frenético e humor característico. Por falar em filmes de super-heróis, já no próximo verão podes contar também com a estreia de Homem-Formiga e em 2016, Capitão América, Guerra Civil. Este filme vai colocar em Confronto, Homem de Ferro e Capitão América. Isto promete. O futuro dos filmes de super-heróis começa hoje, nas salas de cinema nacionais, mas há mais cinema para além dos Vingadores para ver esta semana no Grande Acrã. O destaque nas restantes estreias vai para A Idade de Adeline. Este é um drama romântico protagonizado por Blake Lively, gosto, na pele de uma mulher que, depois de sofreres um terrível acidente, fica miraculosamente com 29 anos de idade durante 8 décadas. A Idade de Adeline é uma história romântica sobre o amor inalcançável, num filme que atravessa várias épocas dos anos 40 à atualidade e nos transmite um sentido de grandiosidade e intemporalidade. Tanto para os amantes dos filmes pipoca recheados de explosões, ação e amor, como para os cinéfilos mais românticos, motivos não vão faltar para irem já correr para a sala de cinema mais próxima. No Magazine HD by Top FM, todas as quartas-feiras há novidades e, para a semana, há mais. Esta versão do Magazine, uma ou outra revista e aumentada ao estilo Director's Cut, estão disponíveis para ouvires e partilhares em podcast. Para saberes mais, entra no site ou no Facebook dos nossos amigos da Magazine HD ou da tua Top FM. Magazine HD by Top FM. Magazine HD by Top FM.